Olá! Tudo bem com vocês? Hoje, na oficina de artesanato, vamos aprender a fazer um pezinho de porta decorado com tulipas de tecido. Ele é fácil de fazer e vai servir pra você decorar sua casa. Então, vamos aprender? Vamos utilizar os seguintes materiais. Tecido, enchimento de fibra ou retalho de tecido, palito de churrasco, fita floral, areia ou pedras para encher o pezinho, sacola plástica, tesoura, régua, lápis, pérolas, cola para artesanato e EVA verde. Vamos iniciar recortando um retângulo de 13 por 9 e costurar a lateral do tecido. Vamos unir as duas partes e costurar. Essa lateral, você pode costurar com pontos à mão, ou então, quem tem máquina de costura em casa, pode costurar na máquina. Agora, nós vamos alinhavar em volta de toda a parte de baixo desse tecido. Vamos dar pontos menores. Quando chegar no final, vamos utilizar um palito de churrasco, ainda do lado do avesso. Agora, nós vamos utilizar um palito de churrasco. Você pode forrar ele com fita floral, setim ou crepom. Eu vou posicionar ele por dentro, deixar a pontinha para o lado de fora. Vou dar algumas voltas com a linha e dar um ponto para finalizar ainda do lado do avesso. Recortar o excesso de linha. Agora, eu vou virar o tecido. Assim, eu já vou perceber o formato de uma flor. Agora, eu vou colocar o enchimento. Esse enchimento pode ser de fibra, mas se você ficar com dificuldade para encontrar, pode colocar retalhos de tecido. Cortar em pedacinhos pequenos e colocar dentro. Vamos aparar o tecido. E agora, dobrar para dentro. Vamos fazer uma margem de mais ou menos meio centímetro e dobrar para dentro, tá? Vamos acertar. Agora, a parte que tem a costura, nós vamos alinhar com a outra ponta. Dobrar dessa forma. Agora, vamos dar um pontinho bem no meio, com a agulha, já com a linha, e um nozinho na ponta, e vamos dar um ponto bem no meio. Agora, damos alguns pontinhos, vai ficar dessa forma. Agora, essa outra parte que ficou sem costurar, vamos unir e levá-la até o meio também. Nessa parte, vamos dar outro ponto para formar a tulipa. Vamos dar alguns pontinhos para ficar reforçado. Podemos cortar o excesso de linha. Para dar um charme, eu vou colocar uma pérolazinha. Coloquei uma pontinha de cola de artesanato, e vou posicionar bem no meio, em cima da costura. Agora, para fazer um outro detalhe, eu vou cortar uma folha, dobrei o retângulo no meio, e fiz o formato de uma folha. Quem tem dificuldade de fazer assim diretamente, tem o molde também da folha, se precisar. Vou passar em volta o isqueiro, e dobrar no meio, para dar o efeito de folha. Agora, eu vou colar na parte do palito, com uma pontinha de cola. Vou precisar de seis tulipas iguais a essa. Agora, para fazer o vazinho, eu fiz um círculo no tamanho de uma tampa que eu tinha na minha casa, de 30 cm. Eu vou alinhavar em volta de todo o círculo. Você pode escolher o tamanho que você deseja. Se quiser fazer uma mais cheia, é só fazer mais tulipas, e colocar um círculo maior. Depois que eu alinhavei todo o círculo, eu vou fazer um pacotinho com uma sacola plástica, e posso colocar dentro areia ou pedras, para ser o pezinho que vai ficar na porta. Quando chegou no final, eu coloquei dentro esse saquinho com enchimento, e vou finalizar agora, alinhavando, e dando um pontinho para fechar. Importante ficar bem fechadinho, mas deixar um espaço, para depois posicionar as flores. Eu dei alguns pontos para ficar seguro, e não ter problema depois de descosturar. Agora, eu vou começar a posicionar as flores. A primeira, eu vou colocar no meio, um pouco mais alta. E as outras cinco, eu vou posicionando em volta, um pouco mais baixas. Posicionei todas elas. Para dar mais um charme, eu usei uma folhagem, que eu tenho na minha casa. Se vocês quiserem decorar, colocar algum lacinho, mais algum enfeite, para dar um charme, pode usar a sua criatividade. Ficou prontinho, espero que vocês tenham gostado, e façam em casa. Obrigada!